As imagens da câmera instalada pelos chacareiros mostram a onça andando no meio da mata. É uma onça parda, também conhecida como sussuarana, adulta e de grande porte. Há 15 dias, ela dá indícios de que está rondando essa região de chácaras na região metropolitana de Goiânia. Depois que a onça atacou o Chorão, um dos cachorros do Vinícius, os moradores decidiram instalar o equipamento. A do meu vizinho, eu acho que ela pegou mais de 20 galinhas. Agora, nossa, aqui eu acho que foi uns 50 patos. E teve um cachorro do vizinho também que ela, acho que ela comiu ele também, porque ele sumiu, né? Ele foi lá para a beira do mato e desapareceu, nunca mais voltou. Depois do flagrante feito com a câmera, um morador deu de cara com o bicho. Depois dos cachorros chegarem machucados, começou a sumir alguns animais, entendeu? Dos vizinhos. Até que o vizinho que estava andando com o cachorro dele no meio do mato, né? Ele se deparou frente a frente com a onça. Só este ano, o Corpo de Bombeiros já resgatou mais de 6 mil animais silvestres aqui em Goiás. No ano passado, foram quase 8 mil. As capturas acontecem principalmente em cidades do interior e em locais como esse, de transição entre o campo e a cidade. A gente sabe que, à medida que o meio urbano vai expandindo, cada vez mais a gente vai se aproximando do habitat natural desses animais. Então, a tendência é que essas ocorrências realmente aumentem cada vez mais com o tempo. Em Itumbiara, 200 quilômetros de Goiânia, uma outra onça parda foi parar no quintal de uma casa. A captura envolveu oito pessoas e só aconteceu sete horas depois. É que a onça muito esperta trava com a pata as seringas com tranquilizantes. O jeito foi vencer pelo cansaço e imobilizar com uma corda. A gente sempre orienta a população a não tentar tocar o animal, nem alimentá-lo. Às vezes, com uma boa intenção, a pessoa tenta alimentar o animal. Não é indicado. O animal pode se sentir aquado, se sentir ameaçado e aí a resposta dele realmente é o ataque.